A Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta e no aplicativo da TV Gazeta que pode ser baixado pelo Google Play e o App Store. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Uma ótima noite pra você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite.